Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do carro Uber do PX, eu me chamo Carlos Silva Neste vídeo eu vou relatar para vocês um problema que está acontecendo no aplicativo da Uber Que o parceiro Felipe, ele me informou aqui, vou mostrar para vocês o que está aparecendo, vai aparecer na tela para vocês Que é a questão do não recebimento do repasse, repasse semanal que alguns motoristas, eles estão reclamando que não receberam E estava previsto para hoje o recebimento e não receberam Então eu vou mostrar para vocês o que o parceiro Felipe do grupo Uber 5 estrelas fez para solucionar esse problema E consequentemente vai ajudar você motorista que está com esse problema para resolver Tranquilo? Não se esquece de se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber todas as notificações E vai aparecer agora a tela do meu telefone mostrando para vocês como foi solucionado esse problema na Uber Beleza? Valeu! Ah, roda a vinheta! Bom, minha gente, essa é a minha tela da Uber Enquanto eu vou mostrar a tela do meu aplicativo para vocês, vai aparecer do lado Um e-mail que o parceiro Felipe Pedrosa do grupo Motorista 5 estrelas daqui de Pernambuco Recebeu da Uber Ao bem informando que o valor dele foi devolvido devido a um erro na transferência Isso aconteceu com vários motoristas Vários motoristas me informaram a respeito disso E o parceiro Felipe Pedrosa conseguiu uma forma de solucionar esse problema E mostrou para mim como foi feito isso Eu estou passando agora para vocês esse vídeo E tentando ajudar o maior número de motoristas Você pode compartilhar esse vídeo em todos os seus grupos Porque com certeza deve ter um motorista que está passando hoje por esse problema Beleza? Então vamos lá Já apareceu o e-mail dele aí E agora eu vou mostrar para vocês como solucionar esse problema Você clica nas três setinhas aqui em cima Onde tem o número 1 aqui em cima O número 1 azul Você clica lá E clica em Valet No seu aplicativo da Uber O aplicativo está negativo Maravilha Vamos continuar Você clica em Configurações Clicou em Configurações Você clica em Conta Bancária Clicou em Conta Bancária Você vai clicar em Editar Clicou em Editar Vai ser gerado um código Para você No número que você cadastrou na Uber Esse código chegando Você coloca o código Automaticamente ele vai para a tela de edição Vai aparecer o seu nome Seu endereço A sua cidade Seu CEP E você colocando para baixo Aparece a informação do seu banco Você pode Editar novamente Pode colocar outro banco Se quiser Pode colocar o mesmo banco A agência O número da conta Você pode apagar o dígito da conta E colocar de novo o mesmo dígito Apagar o número da conta Apagar qualquer informação E repetir a informação novamente Tranquilo? Verificou tudo certinho Coloca lá para baixo Fez esse trâmite Clica em Pronto Clicou em Pronto Você vai lá na parte de Transferência E transfere novamente Você clica para transferir Automaticamente Clicou em Saldo Você vai clicar em Transferir Beleza? Aí isso vai ter que ser manual Você vai ter que clicar em Transferir Clicou em Transferir A Uber tem até 48 horas úteis Para transferir de volta Para você o valor Espero que eu tenha ajudado Algum motorista com essa informação Porque eu vi que vários motoristas Estavam com esse problema Beleza? Não se esquece de se inscrever Nesse canal Ativar o sininho Para receber todas as notificações E é isso aí Valeu!